Oiê! Hoje vamos fazer uma picanha espetacular. E rápida, danada! O bom com a picanha é no forno, mas ela vai ficar tão saborosa. E o melhor, ela vai ficar bem úmida, sabe por quê? Tem manteiga que vai nessa picanha. Esquece receita light, que não vai existir isso hoje. Os ingredientes todos você pega na descrição do vídeo, tá? Ó, uma assadeira, vamos colocar a cebola. E vamos abrir ela aqui, pra ela formar uma caminha. Ó. E essa é uma receita bem prática. Até pra quem leva a comida a trabalhar, que é o que a gente faz também, você pode fazer a picanha já fatia, depois monta as porçõezinhas individual. Ó, manteiga em ponto de pomada, que ela é maciazinha. O alho picadinho, a quantidade de alho da receita. Vamos mexer aqui. Eu já gosto nesse ponto de colocar a pimentinha ralada. Aqui a gente vai usar o sal grosso nessa picanha, pra gente poder dosar um pouco esse sal. É engraçado como o sal grosso, ele acaba espalhando o sal de um jeito diferente na carne, né? A picanha, ó. Picanha bonita, com uma gordura clarinha, mas não uma gordura muito larga, tá? Vamos colocar como essa picanha? Então, vou te mostrar. Primeiro, eu vou fazer assim, vou pôr aqui, mas a gordura não é pra cima. É, calma. Mas pra gente ter essa picanha bem suculentinha, vamos passar antes, aqui embaixo, essa manteiguinha com alho e pimenta, pra ficar bem gostosa. Vamos catar danadinha. Vamos virar ela pra caminha ficar assim, pronto. Aqui, nós vamos colocar metade dessa quantidade de manteiga. Na hora que ela tiver, tá? Pra dourar, porque a gente vai tampar e cozinhar ela, quer dizer cozinhar não, assar no forno. Num forno, ah, peraí que não fiz o azeite, vou pegar lá embaixo. Num forno com 180 graus, 190 graus, coberta com papel alumínio, né? Tá? Quando ela sair do forno, são 60 minutos, uma hora mais ou menos depois, o que a gente vai fazer? A gente vai virar essa picanha, deixar com a parte, com a gordurinha pra baixo, vamos pegar aquela manteiguinha, vamos passar por cima. Vamos pegar a cebola, passar por cima dela também, volta pro forno pra dourar. Aqui a gente vai cobrir com papel alumínio e forno. Deixa eu pôr lá. Como não passe de mágica, a gente já tá com a nossa pronta. Olha que lindezinha que ela fica, ó. Então, esse líquido, gente, é o líquido do cozimento da picanha, misturado já com um pouco da gordura. Você vê que aqui a cebola ficou bem torradinha? Por quê? Porque na hora que a gente virou ela, a gente passou a manteiga, colocou as cebolas por cima e voltou pra dourar. Esse é o ponto dela certinho. Mas é um desperdício a gente pegar esse caldinho aqui e não usar, né? Vamos falar a verdade? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um molhinho pra essa picanha. Eu vou usar um pouco dessa manteiga, mas, claro, a gente pôs toda lá, só porque aqui a gente já tinha adiantado um passo, né? A mesma quantidade de farinha. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma tostadinha, ó, nessa manteiga com essa farinha. E aí, você já se inscreveu no canal do YouTube? Pelo amor de Deus, né? Não esquece, se inscreve direitinho, ativa o sininho, porque assim, você quando ativa o sininho, a gente posta um vídeo e você já fica sabendo. E tem vídeos muito legais pra você assistir desde o primeiro dia daqui do canal. Vai também... Agora vamos juntar o caldo, tá? Vai também lá e me segue no site tvkatiafonseca.com.br cheio de dicas e no Instagram, arroba Katia Fonseca. Sempre tô postando fotos legais lá. Vai que é um canal bem gostoso pra gente conversar. Aqui, ó, vamos mexer até dar uma engrossadinha. Na hora que ferve esse caldo, ele acaba engrossando e aí vai dar uma textura certinha pro molho. Agora a picanha vai do gosto freguês à espessura que você quer cortar, né? Bom, ó, ó o molhinho, a textura que ficou, gente. O que que a gente faz aqui, ó? Se você perceber que tem uma quantidade grande de gordura, se você não for servir no mesmo dia o molhinho, você pode deixar a picanha assim e depois você só esquenta, né? Você leva pra geladeira e toda a gordura sobe, forma uma crostinha branca e você retira. Ou retira com uma colherzinha também. Aqui, ó, a farofinha que a gente já ensinou. A receita vai tá aqui, hein? É só você clicar, quer dizer, o link, né? Pra receita dessa farofa. Pra você pegar essa receita maravilhosa, você já faz a farofa junto com essa picanha dos deuses. Olha isso! Pelo amor de Deus! O molhinho depois você coloca um pouquinho só numa molheira e serve pra quem quiser mais a mesa. E agora é só se acabar. Gente, olha só como ficou! Essa picanha com aquele molhinho por cima, que delícia! E a farofinha, a farofinha volta a dizer, o link tá aqui, a gente vai colocar o link, você clica e aí você vai ir lá o vídeo. Receita fácil, minha farofa muito boa! E com essa picanha, ah, que eu vou dizer que ela fica um espetáculo. Ah, claro, eu não pus nada no prato, ele vai ficar sambando na pia, né? Ó! Hum! E receita boa! Bom pra você fazer no final de semana, bom pra você fazer quando você chega em casa à noite, pra enfiar no forno e depois pronto, né? Rapidinho, ó! Hum! Muito bom, hein? Hum! Olha! Vou te falar que eu gosto de rasgar a picanha assim, ó! Nossa! Ela fica tão suculenta, que rasgadinha é um espetáculo! Pra servir? Hum! Hum! Olha! Hum! Depois que você fizer, me conta o que você achou, tá bom? Vou continuar comendo essa delícia. A gente se vê na próxima. Beijo! Até a próxima! Tchau!